E aí galerinha, tem um provérbio africano que eu gosto muito dele, faz muito sentido pra mim e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nesse divã. Quer ir rápido? Vá sozinho. Mas quer ir longe? Vá acompanhado. Por que faz muito sentido pra mim? Eu sou um dos caras que sempre defendo a ideia de que quando você busca um objetivo junto com outras pessoas que estão no mesmo vibe, no mesmo objetivo de você, é muito mais fácil de você chegar. Não que você não vá ter problema, mas você consegue ter mais motivação porque o efeito da coletividade ou da companhia vai gerar um efeito motivacional incrível na sua vida e vai te dar um suporte que você precisa pra você caminhar muito mais longe. Eu vejo isso em várias áreas da vida. Podemos pensar aqui, por exemplo, na parte da academia. Pessoas que falam assim, putz, eu quero emagrecer. Vão lá, compram uma esteira, colocam lá em casa, na primeira semana estão super motivados, mas depois de uns dias eles acabam esquecendo aquela esteira e vira até varal de roupa. Já aconteceu isso com você? Ou você conhece alguém que já aconteceu isso? Pois é. Esse é o efeito de você fazer sozinho. A mesma coisa você vai ver isso nas comunidades religiosas. Por que as comunidades religiosas são tão poderosas? Porque você tem o efeito da coletividade levando todo mundo para o mesmo caminho. E quando todo mundo vai junto no mesmo caminho, você tem muito mais chance de chegar onde você quer. E não é diferente quando a gente fala em estudar pra concurso público. Pessoas que tentam estudar sozinhas, elas têm uma grande, mas uma grande chance de se desmotivarem ao longo do caminho. Eu vejo pessoas com uma preparação altíssima se desmotivarem. E eu fico olhando e falo, velho, não acredito, cara. Ela estava quase lá. Ela já estava quase chegando. Mas perdeu a motivação. Por quê? Porque achou que já sabia tudo, que não precisava mais do grupo, que não precisava mais estar no gocinho. Porque ela achou que já conseguiria andar sozinha. Ela até pode achar que vai mais rápido. Mas concurso público, como gravei no Divão passado, não é algo que você conquista nem sempre de forma rápida. É algo que requer tempo, maturidade, paciência, perseverança. Valores que com a coletividade ou com uma boa companhia você consegue atingi-lo com muito mais tranquilidade. Mesma coisa para qualquer objetivo de vida. E compartilho com você uma sacada que é muito legal. Hoje eu estou vivendo a minha experiência de empreender. Montamos aqui o Instituto Daniel Sena. Está sendo uma experiência incrível, mas eu posso te garantir. Eu jamais, jamais teria chegado até aqui sem a equipe que está comigo fazendo isso aqui acontecer. E principalmente sem a minha esposa, que é a minha soça nesse projeto e minha soça de vida. Eu percebi que com uma boa companhia, com alguém que caminha lado a lado com você, com alguém que tem a mesma vibe, a gente tem uma chance muito maior de ir longe. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Talvez você abandonou todo mundo para tentar chegar mais rápido. E aí você está perdendo o pique. Está ficando cansado, desmotivado. Experimente ir acompanhado. Mas não com qualquer companhia. Uma companhia que faça diferença. Uma companhia que esteja disposta a todas as vezes que você cair, ela te dar a mão para você levantar. A própria Bíblia traz isso de uma forma muito poderosa. É um dos livros que eu tenho a maior admiração da época que eu estudava a teologia. Que é o livro de Eclesiastes. E ele tem um trecho que é muito incrível. E ele fala assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Pense nisso. Pense nisso. Porque talvez a falta de uma companhia tenha sido o grande responsável pela sua perda de motivação. E sem motivação você não vai mais tão longe. Então, desperte agora para esta mensagem. Já se junte com outras pessoas que estão caminhando em prol do mesmo objetivo. E certamente você vai alcançar aquilo que você deseja. Esse é o Divã deste domingo. Que eu espero que ele faça muito sentido para você, assim como ele faz sentido para mim. Um grande beijo no seu coração. E até o próximo Divã, quarta-feira que vem. Juntos, sempre, até a sua aprovação. Valeu Brasil!